Olá, voltamos com o resumo da semana. E que semana em Patos? A cidade ferveu quando foi pega de surpresa na tarde da última quinta-feira com a notícia da renúncia do prefeito interino Bonifácio Rocha de Bedeiros, do PPS. O portal patosonline.com trouxe em primeira mão, juntamente com a Rádio Espinharas, a renúncia do prefeito interino. Depois, na Câmara Municipal, aconteceu uma espécie de audiência, onde foi confirmada a informação e o presidente da Câmara, vereador Salles Júnior do PRB, foi comunicado do fato. No dia seguinte, na sexta-feira, por volta das quatro e meia, cinco da tarde, Salles foi impostado mais um prefeito interino de Patos. Bonifácio Rocha deixa a cena e a vida política de nossa cidade. A partir de agora, a cidade tem novos dias na política, novos secretários, talvez novas decisões. Quem perde, quem ganha, a cidade está dividida. A capital sertaneja tem seu quinto prefeito em menos de três anos. Esse fato ganhou bastante repercussão. foi um dos mais comentados nas redes sociais do portal patosonline.com, de quinta para sexta-feira. Outro fato importantíssimo durante esta semana foram as chuvas boas que caíram na região metropolitana de Patos. E a barragem da farinha, quando gravávamos essa nossa coluna, estava faltando poucos centímetros para o seu transbordamento, para o seu sangramento. A perspectiva é que, nas próximas horas, a barragem da farinha, ela comece a transbordar. Havia anos que isso não acontecia e o patoense está comemorando. Há uma grande expectativa por parte de todos da cidade de Patos para o transbordamento da barragem da farinha. Um fato importante aconteceu na área policial. A polícia conseguiu prender acusados e conseguiu recuperar um veículo na tarde da quinta-feira, depois de horas que ele tinha sido furtado. Aproximadamente 15 minutos depois de ter sido acionada, a polícia conseguiu abordar e interceptar, nas proximidades do IFPB, saída para Teixeira, aqui em Patos, um acusado. Ele estava portando um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Ele tinha tomado de assalto um veículo de uma senhora que estava nas proximidades do Colégio Veracruz, no centro da cidade. Mas um fato cômico aconteceu na cidade de São José do Bom Fim. Na tarde da última sexta-feira, um macaco prego foi apreendido. Isso mesmo. A polícia foi acionada, teve que chamar o Corpo de Bombeiros e o Batalhão Ambiental. O macaco estava fazendo o maior furdunço, quebrando coisas, destelhando telhados, danificando rede elétrica, entrando dentro de residências e até ameaçando alguns populares. Aí não teve jeito. A polícia teve que ser acionada e, juntamente com o Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental, capturar o Anibal, que deve ser agora encaminhado ao Ibama da cidade de João Pessoa para os procedimentos. Esse fato mobilizou e chamou a atenção de toda a cidade de São José do Bom Fim. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Há uma ruptura em andamento. Dois mundos se separam, o velho e o novo. E neste momento você decidirá em qual desses dois você deseja embarcar. O novo é o mundo da mudança, do amor, da paz e do entendimento. Tomara que esse seja o seu. A todos uma ótima semana e até a próxima.